Semana de decisão, quarta-feira tem Corinthians e Colo-Colo na liberta. É fiel, e o gigante Cássio ainda é dúvida para essa partida. Aniversário do Corinthians, dia 1º de setembro o time do povo completa 108 anos. Saiba os jogadores que estão no departamento médico. E conheça o programa Loco por Pontos. Está no ar mais um Vilinha News aqui na Corinthians TV. Deixa seu like, inscreva-se, cadastre-se na plataforma e tamo junto. Vai Corinthians que ganhamos, hein, cara? É, agora ganhamos. E quarta-feira tem decisão. É fiel, após vitória no sábado contra o Paraná, na quarta, pelas oitavas de final da Libertadores, Corinthians e Colo-Colas 21 e 45. Lembrando que o primeiro jogo, o Coringão perdeu de 1x0 dos caras lá. E agora, Henricão, e aí? Vamos para cima dos caras, tem que ganhar, hein? E agora é Romeiro neles, negão. Vamos para cima desses caras aí, metendo o mínimo uns dois aqui na arena, velho. E aí já vamos aproveitar e convidar você aí, fiel torcedor. Nossa torcida, vamos chegar forte, vamos chegar junto. Garanta seu ingresso lá, fieltorcedor.com.br. Se você ainda não é fiel torcedor, entra lá e garanta, faça seu cadastro. É isso aí, eu ia falar isso, mas eu complemento, eu faço das suas as minhas palavras. Tá esperando o quê, né, mano? É nóis, estamos na quarta, vamos lá cantar os 90 minutos, certo? Contusão do goleiro Cássio. É isso aí, galera. O goleirão Cássio sentiu dores no jogo contra o Paraná e pode ser dúvida contra o Colo-Colo na quarta-feira. Será que entra o voltão aí? O que você acha, Diego? É, o doutor Ivan Grava lá falou que foi só uma pancada e tal, tirou meio ali por precaução, mas por enquanto ainda é dúvida, cara. O voltão segura a bronca, sempre que precisou dele, ele estava lá. Mas o Cassião é monstro, né? Então vamos mandar energias positivas aí para o goleiro Cássio, que ele se recupere e volte a tempo de jogar aí na quarta-feira. Mas também se ele não jogar, o voltão segura o B.O. e vamos que vamos, né, Ricardo? Eu particularmente, eu confio pra caramba no Walter, velho. Nunca deixou ninguém falando sozinho, ele defende demais, velho. É, vamos que vamos. É corintiano também, né, velho? Estamos bem servidos de goleiro, né? Mas melhoras ao goleiro Cássio, volta pra mim, Cassião. E aí aproveitando, Fiel, já a sua escalação aí pra quarta-feira, né? O Romero tá de volta, Cássio ou Walter no gol. E aí? Quem você colocaria no time titular do Coringão? Deixa nos comentários aí e vamos pra cima, mano. Vou deixar o meu time nos comentários aí também. É isso aí também, boa, boa. Ainda no Departamento Médico. É, as notícias do Departamento Médico não são tão ruins assim, né? Deu uma esvaziada boa, o único que tá lá por enquanto ainda é o René Júnior, que volta só em 2019, operou o joelhão lá e tal, né? Verdade. E aí o atacante Jonathan que sentiu também, tá com dores na coxa direita, ainda sem previsão pra volta, mas nada grave parece aí. Então logo, logo... E o Cassião, né? Que vai melhorar aí, que a gente acabou de falar, né? É isso aí, o Jonathan é um baita atacante. Eu tô esperando ele, cara. Tô esperando que ele dê certo no timão, cara. Ele, inclusive, ele deu uma entrevista recentemente falando que ele tá chateado, que não tem contribuído à altura, mas eu boto fé nele, velho. Eu também, é um bom sem travante. Então volta logo o Jonathan aí, aquela hashtag famosa lá, o Força René Júnior, só ano que vem. E o Cassio que deve voltar logo, logo, certo? É isso aí. Continua a hashtag. Aniversário do Timão. É isso aí, dia 1º de setembro, o Timão completa 108 anos de muitas glórias, vitórias, títulos... Mundiais, né? Tem gente que não tem, né? E nós seremos os mestres de cerimônia, os caras que vão apresentar a bagaça toda aí, aqui no Parque São Jorge. Exatamente. Ó, às 9 horas da manhã, você tá convidado pra vir participar da festa, então vai ter uma cerimônia bastante legal aí, Ricão. Top! E você vai conhecer todas as, enfim, as modalidades do clube, vai ter achiamento da bandeira, bateria ritmão, e aí o canal Vininha que vai apresentar essa festa pra vocês lá no Parque Aquático, aqui no Parque São Jorge, certo? É isso aí. Entrada gratuita, liberada pra todo mundo assistir essa apresentação aí, que será muito legal, velho. É, e aí no sabadão à noite, às 21 horas, tem Corinthians e Atlético Mineiro na Arena Corinthians. Então, Fiel, vamos encostar, vamos lotar, vamos fazer a festa, né? Vamos lotar aqui o ingresso pro Fiel Torcedor, o mais barato é R$ 22,50 e o mais caro R$ 67,50. Ah, uma super promoção aí, então, pra você que é Fiel Torcedor, preços no jeito aí, certo? E pra quem não é Fiel Torcedor? Ingressoscorinthias.com.br vai ter desconto de 15%, então é pra lotar Arena Corinthians, hein, Fiel? Vamos que vamos que nós estaremos lá, né, Ricão? E estaremos todos lá fazendo uma festa. Dia inteiro de festa, mano, começa 9 horas aqui, vai acabar só depois do jogo lá, que... Ixi, mano, aniversário do Corinthians. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Novidade Elvinegra! O Corinthians é o primeiro clube do mundo a ter seu próprio programa de fidelidade, Ricão. Caraca, tem time que ia considerar isso no Mundial, é isso mesmo? É, já tem gente que ia levantar a taça, ia pedir fax, né? Ah, que produção. Louco por Pontos é um programa que oferece benefícios ao torcedor corintiano através do acúmulo de pontos no programa. Quer saber mais? Acesse loucosporpontos.com.br, já faz lá seu cadastro e já vai garantindo suas recompensas exclusivas, hein, mano? Cadastro esse... Vamos que vamos. Que vamos, mas já tô com meu cadastro lá, já tô ganhando os pontos lá. Já tá ganhando pontos? Ah, vamos pra cima. Você é monstro, hein, velho? E esse foi mais um Vilinha News aqui na Corinthians TV. É, deixa seu like, inscreva-se, não esquece, hein? Faz o seu cadastro na plataforma tv.corintians.com.br e vamos pra cima essa semana, né, Ricão? É isso aí, vamos pra cima, vamos lá pra arena, incentivar, torcer a milhão até o final do jogo, velho. É isso aí, Fiel. Nós precisamos do apoio de vocês, então os 90 minutos, vamos gritar, vamos cantar, vamos incentivar, enfim, o que acontecer depois a gente vê, certo? Mas vamos, os 90 minutos, apoiar o Coringão, certo, Ricão? Em resumo, vamos fazer o que a gente sempre fez. Vamos vencer essas dificuldades aí, vamos classificar, ó, pra todo mundo aí ficar quietinho, que tá reclamando, que tá criticando o Coringão, todo mundo... Ah, quarta força, vocês lembram, né? Então é nóis. Fala demais, né, velho? É, quarta-feira é nóis, vamos ganhar e calar todo mundo nesse parâmetro. Ah, cara, velho.